Mas eu sei que eu quero mais Minha mãe na maçã ou no Morumbi Slick lotado de drag Se eu tô bom nada é porque eu mereci Bem no sapato eu não desmereci Já foi coro, hoje é só renesci Se eu tô com os meus eu digo que eu venci Foda-se, o Zé Polvi Para pegar! Tudo reto! Seja bem vinda Seja bem vinda Família temos aqui MC 90 Ok que vocês também Já sabem aí da caminhada do menino E pela segunda vez aqui Na BBA Mineiro Novag Pra chegar com dois pés no peito também Primeira vez na maritena Ele chegou quando tava na praça ainda Então é um prazer presente esse moleque pra vocês aí mano Bom freestyle ali Tamo junto Vamo que começa 90 começa É É É Uou 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 Com Jogalos E tão de boa começando mando para te dizer Então de boa começando mano para te dizer E tudo que cê fala eu nem vou contar dizer Só que hoje é o dia que ce vai morrer Tanto que hoje esse preto que eu vim é de não vir com você Mas é questão só de luto Essas ideias, filhão, cê me deixa pronto Aprendi nessa cultura, muito mais que uma disputa Preto nesse laude, tudo preto é sinal de volta Só que disso não desfruta Sua mãe hoje viu que o filho dela foge a luta E você não morre o pino E é por isso que hoje cê pode, né menino? É, fugir demais, olha só, vou te avisar Vou fugir o tanto da luta que eu saí de BH Caralho, não quero saber, isso vai acontecer Só que você não entende, eu tô pra te surpreender Você fujiu da luta, isso não foi por sorte Vindo pra acabar trabalhando comigo, vendinho contra a morte É diferente, tá ligado nessa rota Você fujiu da luta e veio pra derrota Mas você não entendeu, porque eu morri mano na batida Eu já pude com a morte, dei ela sentir a vida Só que cê entendeu, mas eu tô pra te avisar Eu não tenho medo da morte, pode vir que eu vou enfrentar Pode vir que eu vou enfrentar, tá ligado o dialeto Tudo bem, já que você sabe que é certo Olha só, hoje que vai ser seu end Matar você é fácil, pois já matei Billy Mendy Já matei Billy Mendy, mas aqui ele sai na bora Só que cê entendeu como é que a rima revigora Só que um Novak te bate e te joga no poço Pegou a Billy Mendy e ficou seu puro osso Satisfação É nóis que andava E aí galera Prestaram atenção nas rimas? Agora é a hora de vocês participar Um minuto Noventa no ataque Novak na resposta Raul Ô Zé 1 a 0 Novak certo mano Terminou, começa Implenou, começa Gostar Uuuh Mo, uuuh Mo, uuuh Mo, uuh Mo, uuh Assim ó, assim ó Ai, 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 toma, toma, toma Caralho É porque não anda bem, respeito todo mundo, menos você, pois é pra quem tem Falou que eu sou fraco, pra mim já tá perfeito Cria de jiu-jitsu, nunca vai força, se eu jeito Mais um tempo, só que surpre, ente e cai Só que aqui não é jiu-jitsu, se tá em pé, nós é muay-tai Mas eu tô procurado com isso, com esse compromisso que eu tenho aqui Só que não entende que eu sou muay-tai, é oito armas matando MC Em pé você é muay-tai, mas você é vacilão O jiu-jitsu lembra, toda luta começa em pé, termina no chão Eu sou cria de jiu-jitsu, hoje eu pego a cara desse cara do chão mix Mas só que cê é fraco, eu te ganho que já tô justo Só que aqui não é só jiu-jitsu, te mato e faço jiu-jitsu Você pensa que jiu-jitsu tá ligado, mano, eu vou ter que avisar Realmente começa em pé, outro no chão, me adivinha, filhão, quem que vai ficar? Quem que vai ficar? Faz o jiu-jitsu, pode crer Faz o pône das sombras, um é pouco pra mim bater Você tá ligado no momento, faz o jiu-jitsu, aproveita, tenta dobrar seu talento Não vou dobrar meu talento, é que te falta improvisar No final, tu faz de pône, você vai tomar de forrada E aí, filhão, tá ligado, Zé? Só que aqui marcou, só que tem MC Tô batendo, mano, cê não faz isso, por isso, mano, é ruim, frio Falar que eu sou uma errada? Sério, mano, cê tá me apontando? É igual o Homem-Aranha olhando pro espelho Quando tu olha no meu olho aí, que você encontra teus medos Segundo round pesadíssimo, galera Você decide, chega com nós aqui no chat, mano Bota, mano, bota mesmo Hoje o jogador da noite é você Amanhã, tem lançamento do canal The Rappers, certo, mano? A música se chama Focada em Dinheiro Zulzão, certo, mano? Andrade, Bob13, WM E os, mano, da La Catedral Mob Os, mano, da Bahia, certo, mano? Salve, salve, Lora Trap Salve, salve, família aí, mano Todo mundo junto e misturado sempre Amanhã, quero ver todo mundo curtindo o lançamento, hein? Já tá avisado, já deixa lá no lembrete, hein? Bora E essa touca aí, como é que vai pra conseguir? Não precisa de dar um deno, meu Mentira Best Friday aí, mano Onde é que acessa? Lógico Batalha D'Aude, como é que é? Rapaz Muito obrigado por lembrar É isso Então, esse é o Lógico declarado, o cara aí que começa Onde é que passa, não é? 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 Então, de boa, igual com a caixa e no momento Faz os muitos o padre se você copia meu talento Pois aquilo que você não tem, não dá Porque você sabe, o rap junto, isso o diabo vai mudar Realmente só tem que reduzir, e eu vou te avisar Que que tem meu camarada, eu posso até te confiar Eu a pide quando o jona, que isso aqui é vagabundo Tem o melhor de todos, tem o melhor de todo mundo Todo mundo, porra nenhuma, não é melhor que ninguém Um bagulho, deixa eu te dizer Você vai batalhar no espelho e você consegue perder pra você Você é muito fraco e pensa que é vagabundo Apostou corrida sozinho, impossível chegar em segundo Eu cheguei em segundo, mano, realmente É que meu corpo tá atrás, mas minha mente tá à frente Tá ligado, mano, é comum, tô aqui, mas encontra minha mente em 2021 Em 2021, você vai encontrar sua mente, então vai lá para o futuro Que eu te quebrei no presente Sua mente não tá aqui Ah, é de azul total, não teve si Então tudo bem, eu juro, matou no presente, vou ter exterminador do futuro Deixa eu te falar no momento que eu dominei os quatro Do avatar dos quatro elementos Mas aqui você é fraco, não sabe brincar na track O outro do futuro ali eu já matei, foi o do rap Mas agora na levada, só que aqui você não entendeu porque tu aqui é uma ultrapassada Eita, tá ligado Vai pra onde? Acabou o teu êxito? Votação terceiro round, mano, quem passa pra próxima fase? Lembrando que essa é a última batalha da primeira Bora! Ele quer ganhar uma camiseta, velho Nossa, tá ligado em galera Nossa, tá de moda até, né? Pra quem não... Novak, próxima fase! �a psychological! Pra bom! Horrola Minha mãe na mação no Morumbi Kiki lotado de drag Se eu tô bom na Lê porque eu mereci Bem nos sapatos eu não dispereci Já foi coro, hoje já só renesci Se eu tô com os meus eu digo que eu venci Foda-se o Zé por vir Obrigado.